De acordo com um pedido de falência da Voyage Digital, além da Three Arrows Capital, a Alameda Research, que é do Sunbank Manfredi, o CEO da FTX, também está devendo milhões à empresa. Mas como assim o CEO da FTX que está tirando uma onda aí no mercado dizendo que tem 2 bilhões para salvar as empresas quebrando, é um dos devedores da empresa agora falida? Vamos entender melhor. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo ou da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, não é sempre que um mutuário só corre o seu credor, especialmente quando é da ordem de centenas de milhões de dólares. A Alameda Research, a empresa fundada pelo bilionário de criptomoedas Sunbank Manfredi, que no mês passado estendeu uma linha de crédito de R$ 500 milhões para a corretora de criptomoedas Voyage Digital, deve à empresa R$ 377 milhões, de acordo com o pedido de falência do capítulo 11 da Voyage. É uma revelação inesperada que veio à tona por meio de uma falência que parecia uma conclusão precipitada, desde que a Voyage divulgou que o fundo de edge Three Eros Capital deve mais de R$ 600 milhões. Uma tabela na página 13 do pedido de falência, que foi apresentado hoje a um tribunal distrital de Nova York, mostra que a Alameda Research deve à Voyage Digital R$ 377 milhões a uma taxa de juros de 1% a 5%. O saldo total pendente incluiu um empréstimo sem garantia de R$ 75 milhões, de acordo com uma lista das maiores reivindicações sem garantia da Voyage na página 119 do pedido. A dívida da Alameda o torna o segundo maior devedor da Voyage, depois da insolvente Three Eros Capital. Quando a extensão do problema da Three Eros Capital ficou clara, em grande parte por causa dos R$ 200 milhões perdidos no colapso do Terra Luna em maio, seus credores começaram a perceber que enormes empréstimos da Three Eros Capital em seus livros estavam prestes a entrar em default. Vale ressaltar também que Sunbank Manfred, fundador e CEO da exchange de criptomoedas FTX, tem interesse em ver a Voyage completa. A Alameda e a Alameda Ventures foram seus maiores acionistas, com 11,6% de todas as ações em circulação, de acordo com um comunicado de imprensa em 17 de junho. Na época, as ações da Voyage estavam sendo negociadas a pouco mais de um dólar. Uma semana depois, em 23 de junho, a Alameda anunciou em um comunicado à imprensa que havia entregado ou devolvido sem dinheiro R$ 4,5 milhões de suas ações. Essas ações valiam R$ 2,6 milhões na época e a Voyage estava sendo negociada a R$ 0,56 por ação. A rendição das ações da Alameda elevou a sua participação na empresa para 9,49%, pouco abaixo do limite de 10%, que a tornaria uma insider aos olhos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Essa é a mesma regra da SEC que exigia que o CEO da Tesla, o Elon Musk, divulgasse sua participação no Twitter em abril, antes de fazer uma oferta de aquisição. É pessoal, isso aí tá ficando uma verdadeira loucura. Um que pegou dinheiro do outro, que já devia a outro, que depois devia ao primeiro. E como chamamos isso de onde eu venho? Um verdadeiro cabaré. Aí o Sam Bankman Freed aparece aí como o grande salvador das empresas, com o dinheiro para dar e vender, mas consta como o devedor da empresa falida. Vamos ficar de olho aí nos próximos episódios dessa novela. E eu tô de olho também se você tá deixando o seu like nesse vídeo, hein? Muito obrigada por terem assistido e até mais!